Rapaziada, tamo partindo agora aí pro jogo, mano Tá aqui o Juninho com seu novo visual especial de 1 milhão de inscritos Muito obrigado a todos vocês aí que se inscreveram e ajudaram a gente batendo essa marca Tá aqui o Nailo carregando o troféu E eu vou, tipo, emprestar esse troféu pra quem... o campeão levantar lá O Dartilha tá aqui, ó Vai ficar lá pra quem ganhar, mano Ó, ei Valeu É, tem que trazer o troféu de volta, né, não? E, mano, nós temos que trazer esse troféu de volta pra casa, rapaziada Tô levando o troféu Tudo depende aí dos moleques Pra ver se eles vão trazer de volta E o Davi, meu auxiliar técnico Tá aqui Sempre fiel pra caraca, mano Já siga ele aí no Insta Entendeu, rapaziada? E eu, treinador, produção Do lado do meu auxiliar, Davi Tamo aí trajado Indo pro jogo E é isso, deixa o like nesse vídeo Explode o like nesse vídeo Se inscreva Porque agora, mano, o bicho vai pegar Quando a gente chegar lá Vai ser um jogaço, rapaziada Torneizinho Muito da hora lá no Club La Ponte Os caras catarçam da Champions No meio da rua, bicho E aí? É, babu, babu O otário que eu achei a rua Pegue tudo na corrente Senão vai ser o ponto de corrida Vai ser todo mundo contra todo mundo Os times é a gente Lamaze É um time de Ardirita E o Belavistano E ela visitando Os caras lá só Os caras só canela de pão, pô Vai Não, eles são canela de pão Canela macia É a primeira vez que vai assinar uma súmula É mesmo que vocês vão assinar uma súmula, filho É, eu tô? Aham O negócio vai... Só deve precisar de identidade, né? Não, precisa não, pô Ele vai olhar pelo tamanho dos meninos Mas o Juninho, todo mundo sabe que ele é 2008, filho Os caras veem o troféu, fica doido, mano O que que ele falou? É, ele levar esse troféu pra mim Esse troféu aqui é troféu raro, Davi Quando os caras veem o da Libertadores, mano, filho Pesar muita história nesse troféu aí Não é não, mano? O Juninho tá sério, mano, ele tá brincando, filho Óbvio que ele nem tá de brincadeira, rapaziada Mas é isso, Juninho O negócio tá sério O que eu tiver que falar com vocês, eu vou falar, menino Mas Vamos fazer o nosso melhor pra nós tentar trazer esse troféu Tô doando o troféu de artilheiro aqui Tá aqui Então eu vou doar esse troféu de artilheiro E quem ganhar vai trazer ele de volta E quem ganhar vai trazer ele de volta Mordendo o Mike Pitbull, mano, filho O hot dog dele Mordendo o Mike Pitbull, mano, filho Mordendo o Mike Pitbull, mano, filho Mordendo o seu cu grosso, eu vou ficar tranquilo, filho Ó, o Juninho tá pique jogador mesmo Ela com a bolsinha Nossa, não pode arrumar a briga, Juninho Nossa, tinha que arrumar Não, 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 sem briga, mano, filho Eu sabia, não é? Não, eu sou um boi, filho O que você quei quei? O que você quei aqui? 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 E se o moleque vai jogar de TV? Ele quer ver os seis, pô, vai lá. Vai lá, manfi, vai lá. Rapaziada, nosso time tá aqui. Vamos estar estreando contra o time do Lamar. Tá começando mais um... Tá começando mais um torneio pra vocês aí. E aí a gente vê que faz um participativo pra vocês. Pra auxiliar da melhor forma. Que faz um torneio organizado. Eu acho que vocês já são bem mais maduros. Já não são mais crianças. Então vocês sabem como é que é o estilo do futsal. As regras do futsal. O jeito de falar com a arbitragem. E o jeito que eu vou falar com vocês. Não é uma safa de arrogância que ganha jogo, não. É uma safa de educação que ganha jogo. E participa junto com a arbitragem. Porque a arbitragem não vem aqui pra punir, não. O cartão amarelo e vermelho não é punição, não. O cartão amarelo e vermelho é... É pela atitude de vocês dentro do esportivo. Então se vocês atuar como um futsal bem jogado. Como os professores de vocês ensinam. Vai sair um bom futebol com complexão. É 4 segundos. É 4 segundos. É 4 segundos. Então lateral, 4 segundos. Tiro de meta, 4 segundos. Falta, 4 segundos. Preste atenção aqui. Preste atenção aqui, mano. Vocês só podem tocar uma vez. Então se vocês saiam jogando, você já jogou. Você não joga mais. Entendeu? Se você saiu agora, joga de novo. Segunda dúvida. Bora, bora. Nunca pra não. Tá? Nunca pra não. Não. Só se bater no adversário. Tá? Beleza? Beleza. Bom jogo pra vocês. Então rapaziada, vamos estrear agora aí. Quanto lá a mais, é um jogo difícil, velho. Jogo difícil, você tá ligado. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Vamos jogar com 2 alas, filho. Com 2 alas. É, eu. Vai jogar na fixe, ele vai jogar na... Ó, a isso mais atrás. Eu faço fixe. Então bota o Pedrão, depois nós vai com esse zagueiro, filho. Ó, Pedrão, filho. Depois nós jogamos. Alas esquerda, alas direita. Depois quando o Pedrão saiu... Vai você na esquerda, o Grilo na direita. E o... Luíde de fixe. Pega uma Pedrão. Pega uma Pedrão. Pega uma Pedrão na bola. Pega uma Pedrão. Não, não, não. Não, não. Não dá pra Pedrão. Rapaziada, que o novo goleiro do Palácio, mano. Dá um salve... Lucas, né? Seu nome. Juninho que contratou ele aí. Mano, o moleque tem uma estatura alta aí. Vai tá ajudando a gente, rapaziada. É isso. Capitão do time. Porto A. Tem que assinar lá, rapaziada. Coloca o número da camisa. Oi, você vai patrocinar o seu lugar depois, não vai? Já então quer coisinha? Entra no lugar do Luiz aqui. Bota dentro de pivô. Bota dentro de pivô. Juninho! 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 Já fazia pivô! Ajuda a marcar, Juninho! Ajuda a marcar! Ajuda a marcar! Ajuda a marcar! Tá, velho! Olha o João, olha o João Grilo! Tá difícil até pra falar com os caras por causa da chuva, mané. Dá na área! Na área, Pires! Boa, Grilo! Abre Grilo! Abre Grilo! Joga lá na frente! Dá no meio, dá no meio! Boa, boa! Vou trabalhar na bola! Vai embora, vai embora, Grilo! Toma! Saiu não! Bora, bora, bora! Vai embora! Aí, Grilo, vira! Pé de bola, Juninho! Era pra virar aqui, velho! Agora! Boa! Foi bom, não? Valeu, valeu! Foi fora, rapaziada! Achei que tinha sido o gol, mané! Eu também, mano! Segurava que foi o gol! Eu já tinha dado aqui! Ó, vamos, gente! As costas, as costas, Pires! Boa, goleirão! Boa, goleirão! Ó o meio, Grilo! Isso! Ah! É nós! Ó, é nóis! Toma! ã sensei neles! É Himalha! Tô se empatando aqui, teve que essa atenção! Tinha as sustentando o que é que é isso? é que é isso. é o que é isso? é isso. wills não. Luiz! Lá na frente! Lá na frente, Luiz! Bolão! Bolão, bolão! Ih, bala de um balão! Faz o gol! Boa, vamos, vamos! Calma, calma, calma! Boa, vamos! Aí, ué! Pra frente, pra frente! Bolão! O que tá amassando, mano? Calma, velho! Vai, vai! Um minuto já! De novo! É nossa, é nossa! Lá embaixo, grilo! Ah, demorou, pô! Boa, boa! Bora, bora! Ah, mão, juiz! Mão! Já foi! Boa, 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 boa! Boa, boa! Ugo! Calma aí, calma aí Nossa Vai, bora, bora Abre Vira, pire Bora pra frente, goleiro Boa Na frente, pire Bota o zagueirão, cara É muito doido, cara Inverteu Vem doido no mesmo lugar, mano Os caras prestam atenção nos negócios, cara Não, no chão Bota essa bola no chão Bota a bola no chão Bota a bola no chão Vai, bora Opa Aperta a bora pra frente Bota a bola no chão Bota a bola no chão Não, sai jogando Calma, calma Só a bola, gri Pim, puxa, pim, puxa Puxa no meio Vai Ae, boa Boa Boa, Juninho É isso aí, pim Boa Ae, agora sentou aqui O meu titinho, 08 É Sai marcando, sai grilo Saiu não, Juninho Boa, Juninho, isso aí Inverteu! Boa Pires! Marca agora! Volta! Volta! Olha o jogo, grilo! Vai, Juninho! Boa Juninho! Continua marcando o bolão, grilo! Sai marcando, sai marcando! Vai, Juninho! Bora, Bora! Opa! Levanta, levanta! Boa! Boa! Sai da comissão! Sai da comissão! Calma aí, calma aí! Caralho! Vamos relaxar não, galera! Continua na pegada, filho! Aí, grilo! Olha as costas aí, filho! Presta atenção nas costas! João Vitinho é seu aí, grilo! Ô, Pires! Presta atenção, filho! Quer dizer não, Luigi! Presta atenção! Colão! Deixa embora! Boa, boa, boa! Vai, goleiro! Sua, grilo! Boa! Mais um! Mais um! Na área! Bolão! Presta atenção! Movimenta aí, time! Devolve! Perde aí não, cara! Revolve! Revolve! Ô, grilo tá marcando! Boa, mais um! Aê! Golado, moleque! Golado! O moleque carrega o palácio! Ô, o Juninho carrega o palácio nas costas! Boa, Juninho! Sai marcando, sai marcando! Presta o grilo! Presta o grilo! Presta o grilo! Mais um, mais um! Bora, bora! Dá no gol! Dá no gol, cara! Sai marcando! Cada um é um! Vai! As costas, Juninho! As costas aqui, grilo! As costas aqui, grilo! Aperta que é sua, Juninho! Aperta! Boa, é nosso! É nosso! Tá lá, tá lá! Pode dar lá, goleiro! Dá lá na frente! Dá lá na frente! Dá lá na frente! Boa! Segue o jogo! Levanta, Juninho! Pisou no pé do cara! Ô, tira a bola daí! Tira a bola daí, Pires! Ou então devolve no goleiro! Boa! Faz o gol! Hum! Boa! Boa, mobilha! Aparece, aparece! Calma, calma! Ah! Valeu, valeu! Vem, vem Ô, vai trocar alguém? Ô, bolão grilo Ô, você tá dando muito passe, velho Os caras estão fechando, meus chus Não, é isso, pô Vocês tão jogando bem, tem que prestar mais atenção Ô, 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 ô Ô, Janinho Peraí, ô, volta, meu filho Vem cá, vem cá, o time é aqui, Juninho O time é aqui, depois se eu viesse aqueles caras lá, fi O Dabi tá falando aqui, pô A água é lá fora Não tem água não, e agora? Os caras tá esfriando lá, vão continuar quente no jogo, fi Vão continuar quente no jogo O grilo tá dando assistência pra quem joga de zagueiro Não, vou pôr o torre, fi Vai lá, tu Vem o cadinho, filho Deixa... Ô, 16 Fica aí atrás, mano Tenta proteger bem a defesa aí Que os caras vão vir pra cima agora, tá ligado? Pô, fez dois atrás aí, mas tá ganhando Eu sei ele atrás aí Ô, mesmo se o Luiz sair, evita de sair, fica mais aqui atrás mesmo Não, mas nós, tipo assim, vamos tentar não tomar gol, meu filho Ô, continua focado no jogo O jogo não acabou, mano Os caras vão vir pra cima Olha aqui Do Pires Eu falei pra ele ficar lá atrás, porque o Pires sai Eu falei porque o Zagueirão fica parado lá atrás, tá ligado? É, meu amigo Você tá explicando o que eu falo com você, não? Não vai entender o que eu falo com você Milho, eu já tô te mostrando Eu tô te dando a oportunidade De te ensinar lá de trás Porque você não vai pegar a sua empresa Depois, depois, depois Senta lá, pergunto, senta lá, mano Ô Depois, se nós fizer, caso nós faz mais uns dois gols Nós vamos ver no lugar do grilo, meu filho Hã? Calma aí Calma aí É, o jogo tá bom, pô O jogo é bom 3x1 3x1, pô Ô, ajuda ele, Luiz Calma aí, aí Rolou Presta atenção, rapaziada Presta atenção Vai lá Lá na ponta, lá É No gol de lá Bate, bate, Juninho Ah, velho Paralho O que que os caras erram, mano? Se jogar no alto é sua, zagueiro Se jogar no alto é sua Sai, Juninho Sai É sua, grilo Boa, zagueirão Embaixo Bolão Foi por isso que eu coloquei ele no jogo, filho Sai, Juninho Pega agora Boa Agora, Luiz Só bola Só bola Cuidado Na bola Liza Boa, boa Só bola Só bola Só bola Falou uma vez Falou duas A próxima é cartão Vamos jogar Calma, calma, Juninho Vermelho e branco Bate direito Ô, tira essa bola daí, velho Fecha, fecha, fecha Fecha, zagueiro Boa, goleirão Olha o jogo Boa, curto Aqui, Luiz Foi muito Ô, vamos deixar os caras gostarem do jogo não, rapaziada Boa, grilo Boa, zagueirão Dá o tapa, grilo Do lado Do lado, grilo Boa Mais um Olha o jogo No meio Bolão Boa, mais Aêêêêêê Boa, moleque É isso Na ponta, Juninho Isso, moleque Vai embora, vai embora Vai embora Boa Devolve Grilo Ah, Grilo, puta É nossa, é nossa, é nossa É nossa A bola é nossa A bola é nossa, Tim Parece, Juninho Calma, Grilo, calma Olha o jogo, Grilo Calma, calma, Juninho Bate Bolão, moleque Os moleques vão diferenciar demais Os caras diferenciados Oh, perdoou um pouquinho Depois, né, seu? Você nunca viu as viradas com o futebol, né? Depois não apoiai no lugar do Luiz, filho Mas o ruim é que... Aquece, perdoou Aquece, perdoou Sai, Marco Não sai todo mundo Não sai todo mundo É nossa Boa, zagueirão Faz o gol, moleque É nossa, é nossa Boa Boa, time Não abaixa a bola Continua marcando com intensidade Agora, Juninho Só bola Tá bom, tá bom Isso aí, falta de jogo, pô Só bola, zagueirão Boa Olha aí, rapaziada Vamos deixar chutar, não, mano Tá zero a zero, Tim É nossa Inverteu O goleiro, que goleiro é esse, mano? Você é doido, filho Esse goleiro é o melhor que tem Pô, o Juninho que trouxe ele Nem sei onde é que o Juninho achou esse cara Vem, Juninho, você bebe Toma a mão Isso, ó Calma, calma Tá no mano a mano Dá o grilo Boa, boa, boa Não abaixa a confiança, não, mano Não abaixa a confiança, não Abre, abre Cuidado aí, grilo Boa Pra frente, mano Tira daí Tira daí Boa, Tim Abre, Virginia, na ponta Agora Ah Bola Volão Ae Vamos, Palácio! Bota ele! Vem, ó Grilo! Ó Grilo! Vem um pouquinho, Grilo! Vem um pouquinho, Grilo! Não, não, continuo, 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 continuo! Não, fica, fica então, Grilo, fica então, Grilo, fica então! Não, agora, agora, espera, mano! É nossa, Juiz! Calma, calma! Adiantou muito! Cuidado, mano! Vem! Vem! Ô, você é duro! Ô, você... Vão lá, Davi, atendimento! Vai levantar e vai levantar! O que é isso? O que é isso? Como, espera um pouquinho, espera um pouquinho! É que não tem como não, Pedro! O cara tá jogando demais! Esse cara tá jogando muito, velho! Esse cara tá jogando muito! É nossa! Boa! 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 Não tem como tirar o cara não, foi mal o Pernão. Vocês estão vendo inscritos, eu quero dar uma chance para o Pernão, mas o cara joga muito. Não sei, já é ruim. Os caras fez isso, não foi. O Davi também, o cara sabe. Ó, querido, vem, querido, ó, querido. Ó, querido, vem o Kadinho, querido. E aí, camina Pernilu, mostra o futebol agora, mano. Camina Pernilu, mostra o futebol agora, mano. E aí, live, live. Aquece, 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 aquece. Pode ser, pode ser. Rapaziada, o jogo teve que dar uma parada aqui, porque começou a chover muito aqui, sabe? E, tipo assim, a quadra de recadinha é muito perigosa para os moleques. Falta 7 minutos, mano, tá 6x1 para a gente, 3 gols do Juninho e 3 gols do Grimm. Continua assistindo, deixa o like, rapaziada. E aí, se inscreva. Ô, pai! Então vamos falar mais contigo, mano. Ó, eu tô falando, filho. Eu tô falando, cara, que eu tenho juízo, ó. Tá certo, mano, filho. A torcida organizada do Palácio aí, rapaziada. Os caras da Quinta Rua do Sapo e Beco do Sassá. Cria a grefe. Pernilongo, que era o raço. Porra, que me dói que você tá tendo, hein? É, eu falo, faz o sim. E aí, tu falou que eu vou voltar com o Grimm? Faz o sim, pra você me dar vontade. Não, volta com o Grimm no lugar do Pernilongo, senhor. E o Lion atrás, mano. É? Ah, não. Ô, Julinho, você não bate o chameleiro. O trofeuzinho, bora, hein? É, Julinho. Não toque você não, vai levar esse tropeu para trás. É, ó. O Grimm tá igual o Cantema, né? Roubando bola pra parar. Ah, e dando passe pro Julinho. Direita, né? A verdade é essa. O time do cara não é bobo. Ele só tá batendo cabeça igual lá no começo do Júlio. Grimm? Não, depois você volta no lugar do Pernilongo. Você consegue jogar com ele aqui, voltando na marcação? Vai, então. Você vai jogar com ele. Não, o Grimm na esquerda, o Pernilongo na direita, o Juninho na frente. E o Torrezinho. Vai jogar com um fixo e só um atrás? O Grimm tipo assim, você fica na esquerda, mas mais pra trás, pô. Tá ligado? Você joga na direita, isolado lá na frente. O Juninho na frente. Vai, vai, vai. Vai lá, goleiro. Ô, Juninho, mas ajuda o Pouca a marcar agora. O que? Ô, Davi, que goleiraço, né, meu irmão? O 07. O goleiro? É, eu. Pô, mas ele é muito bom. Você achou desse goleiro aí, calma? Ô, o moleque tem personalidade de goleiro mesmo, né, velho? É goleiro, veja. Ô, é lá, fi. Pô, e parece o Couto A, mané. É o Couto A. Ô, sou fã desse moleque que tá... Você é doido, fi. Moleque tem persona de goleiro. Profissional, mano. Olha lá o estilo dele, fi. Ah, 07. Próximo jogo, mano, fi. Senhor Pedro, não vai trapacear, né, não, Davi? O cara não rouba não, mano. Eu sou de Deus, fi. Quem rouba nunca vai adiante não, mano. Você vai jogar o próximo jogo? É, você vai jogar o próximo jogo, rapaz. Claro, você vai jogar o jogo, rapaz. Pô, fica lá no banco, senhor. Calma, Juninho. Calma, Juninho. Ele deu falta. Vamos, calma. Olha o Grilo. Tem que pegar o Grilo. Zagueiro. Tô perdendo logo. Dá a mão ali, não. Aí, na frente, treme. Boa. Teto, Juninho. Calma, calma. Vai na bola. Isso, ó. É aí, ó. Calma, calma. Deixa aí, você tá fazendo uma... Olha o grilo, rápido, calma, grilo Olha o jogo Vou bater de dedo, menino Bate ele, menino Puxa Aí Aí Mota, 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 Mota Boa, zagueiro Olha o João Vitinho Olha o zagueiro Meu Deus do céu É nóis Fica ali, calma, fica pra lá, fica pra lá, mano Boa, zagueiro Pernilongo, pega lá, Pernilongo Agora, Pernilongo, dá o bote Levanta, bora, bora, bora Puxa aqui, Pernilongo Toma, Juninho, toma Toma, Juninho Olha o jogo, Grilo Cara, o goleiro desse também é bom, mané Bota, Pernilongo Bota, Pernilongo 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 Boa, Pernilongo Calma, vai com ele, eu venho Vai com ele Nossa O goleiro, pega pro gol, meu filho Bota pro gol, zagueiro Pode bater Bota, zagueiro Bota, zagueiro Bota, zagueiro 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 Vai, goleiro Bota pro gol Vai, goleiro Tô falando Aquece lá Vem com ele Vem com ele Calma, calma, Juninho Vem com dois Fica, espia, zagueiro Volta Volta A próxima A bola saiu Pernilongo Volta, volta com ele Volta, volta Pernilongo Vem Pernilongo Pernilongo Vem saindo pra cá Vamos ficar no lado Vamos, vamos Vamos Olha aí, o mata saiu Lair Sem zagueiro Aponta, aponta Vem, não, senta no banco lá Vai descansar É bom, muito Vai, vai, vai Bom, Grilongo Bate mais firme Aperta, Grilongo Vem voltando Vem frente Vem se juniu na frente Acabou Valeu, valeu Valeu, valeu Valeu, Grilongo Valeu, Grilongo Valeu, Gilinho Toca aí, toca aí Toca aí, toca aí Valeu, valeu, valeu Valeu, valeu Valeu, valeu Valeu, zagueiro Vem, valeu Valeu, valeu Valeu, valeu 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 Vem, vem o time pra cá Vem, vem o time pra cá Rapazes, adeus O time Tem mais jogo hoje? Eu acho que tem Mais dois Mas tem mais dois jogos